E aí pessoal, beleza? Boa tarde. São 15 horas, 3 horas da tarde do dia 20 de setembro de 2015. Estamos chegando aqui já na cidade de Barretos, interior de São Paulo. Uma rota opcional aí pra ir pra Aparecida de Goiânia. Tá o calor de 37 graus, muito quente. Tá quente em várias regiões do Brasil, né? Parar no posto guerra ali, tomar um cafezinho. Depois que viaja. Mandar um abraço pro meu amigo Fabrício Souza, lá da Austrália. E pro João Carlos, lá da Flórida. Tamo junto, parceirado. Um abraço, tudo de bom, felicidades. Desejo só o melhor pra vocês. Toda a galera que assiste aí. O Fabrício vem pedindo pra me mandar um salve lá na Austrália. Eu até o João Carlos, eu tô em Carlos, lá da Flórida. Ele sabe quem que é. Um abraço, meu querido, tudo de bom. Marcondes também. Quero mandar um abraço pro Marcondes. Marcondes Edifina. Marcondes, ó. Você mora ali no meu coração, viu? Parar aqui no posto guerra, Barretos. Tomar um cafezinho aqui, rapaz. No banheiro. Vamos seguir viagem, ó. Vou tomar água no interclima também. Paradinha rápida aí. Tanto tranquilo, domingão. Só de boa. Meus amigos meus aqui em Barretos, hein? Eu podia achar um deles por aqui pra pagar um picolé daquilo aí. Hehehe. Valeu, galera. Marcondes, ó. Você mora no meu coração, viu? Fabrício, um abraço aí pra Austrália. Pessoal da Flórida. Kelly Adorador, lá dos Estados Unidos. Meu amigo, o Santana. Trabalha também no caminhão lá dos Estados Unidos, da Vageste. Novellino. Eu não... Bruno Novellino. Eu não consigo achar ele nos canais aí. O clandestino, Marcão. Velógio 18 Rodas. Galera de fora aí que tá sempre acompanhando aí. Só lá na Itália. Na França. Sul da França. Nova Jersey. Só que tá... Em... Marchand Schultz. Eu acho que é isso que fala. Também conversa direto aí comigo. Um abraço, galera. Fabrício, Austrália. Beleza, um abraço. Pessoal da Flórida. Beleza. Pessoal lá de Imperatriz, no Maranhão. Lá de Cabraçada, na Paraíba. Um abraço. Tudo de bom, galera. Lagoa Seca, na Paraíba. João Pessoa. Pernambuco, Recife. Pessoal de Araçá. Pessoal de Palmital. Pessoal de Londrina. Malingá, Campo Morão, Cascavel. Pessoal de Coronel Vivida. Guarapuava. Ponta Grossa. Tamo junto. Valeu, galera. Até depois.